A criança entre os anos 80 e 90 reconhece o endereço para lá. Milhares de baixinhos mandaram suas cartas na esperança de que fossem lidas por Xuxa na TV. Hoje ela interage com os fãs nas redes sociais e garante que ama falar diretamente com o público. Surfando na onda da nostalgia da década de 90, a eterna rainha dos baixinhos está de volta aos palcos com o Xuxa Show, que esteve recentemente em Porto Alegre. No set list estão sucessos do primeiro álbum de 86 até canções dos anos 2000, da fase Xuxa só para baixinhos. E aí, tem que ficar. Tenha um hábito natural com dificuldade de agirado. Ele é uma ótima companhia para todos os dias. Sim, na hora de cuidar do seu corpo. Todos os dias, o chá tem sabor e aroma apaixonante. Pode falar muito, muito bom e ralado. Experimente o chá que vai virar um hábito.